Olá, devoradores de livros, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui para mais um vídeo, e o vídeo de hoje foi um vídeo assim muito, 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 muito pedido por vocês, a parte 2, né, que é aquele vídeo de dicas, né, de celular, mas hoje eu vou trazer também novamente 7 dicas, no primeiro vídeo a gente também, eu também trouxe 7 dicas para vocês, hoje eu vou tentar trazer também as 7, e hoje vai ter, assim, dicas variadas, algumas a gente vai ter que fazer exatamente no celular, algumas a gente pode fazer em utensílios que servem no celular, tipo carregador, fone, essas coisas, então bora para o vídeo, e se vocês já gostaram do tema do vídeo de hoje, que é de celular, que eu sei que vocês amam muito, já deixem o like logo no começo para ajudar bastante, e se inscrevam no canal, e compartilhem, né, para a gente chegar logo aos 400 inscritos, então é isso gente, bora para o vídeo. Bom, a primeira dica é a dica do lugar confiável, sabe que quando você não gosta muito de ficar tendo que desbloquear o seu celular com senha na sua casa, ou em locais que você sabe que as pessoas não vão ficar fudicando o seu celular? Essa dica, ela vai ajudar bastante, ela chama lugar confiável, porque você pode, no meio de uma forma de configuração, colocar para que o seu celular não fique com senha quando você estiver na sua casa, no, sei lá, na casa da sua avó, então você consegue fazer isso, você consegue programar o seu celular para tirar a senha quando você estiver num lugar confiável, e você não vai ter que ficar colocando a senha toda hora, é uma dica, assim, bem prática, achei interessante, mas eu não tenho muito costume, eu uso a digital, como vocês sabem, então se eu põe o dedo lá, a gente desbloqueia o celular de boas, então para mim, não tem tanta importância assim, mas eu sei que tem gente que não gosta de ficar desbloqueando o celular toda hora, colocando a senha toda hora, então essa é uma dica, assim, bem legal. Mas para a primeira dica, você vem aqui em configurações, aí você entra aqui em tela de bloqueio, smart lock, aí você tem que colocar a sua senha, e após colocar a sua senha, vai aparecer essas opções. Nessa daqui é, mantenha seu dispositivo desbloqueado enquanto ele estiver perto de você, ou seja, quando o celular perceber que ele está no seu bolso ou na sua mão, ele não vai ficar com a senha. Lugares confiáveis é onde eu disse para vocês que dá para vocês colocarem que vocês não querem que bloqueie o celular na casa de vocês, ou na casa da sua avó, ou na casa, um lugar confiável, na casa que vocês quiserem. E esse daqui é para quando tiver algum dispositivo próximo, exemplo, um outro celular, e aí você vai adicionar ele como um dispositivo confiável e você consegue, tipo, quando os dois estiverem perto, eles vão precisar ficar bloqueados. Aí é só você clicar na opção que você quiser, e aqui você consegue adicionar um lugar confiável e tal. É bem simples, gente, bem fácil. A segunda dica é como usar o WhatsApp web. Eu sei que tem muita, mas muita gente que não sabe como usar o WhatsApp pelo computador, pelo notebook, e assim é muito válido. Ah, eu estou fazendo uma apresentação no PowerPoint no computador e eu tenho que passar para o celular. Você pode colocar o WhatsApp no computador e passar esse arquivo para um grupo, para o grupo do trabalho da apresentação, então, assim, é perfeito. Você pode, que nem eu faço os roteiros no meu celular e jogo num grupo que eu tenho no WhatsApp. Aí eu abro o WhatsApp no notebook e consigo ter o roteiro aqui do lado para eu ir lendo, falando para vocês e tal. Então, assim, essa dica para mim é válida e eu sei que tem bastante gente que não sabe como logar o WhatsApp web, como abrir o WhatsApp web. É uma coisa, assim, bem fácil, gente, bem bobinha de fazer. É uma dica valiosa que eu uso, assim, muito mesmo. Mas aí você entra no WhatsApp normal, aí você vem aqui nas três bolinhas e coloca o WhatsApp web. Quando você clicar no WhatsApp web, vai logo abrir um scanner de QR Code. Você precisa colocar o quê? O WhatsApp web no seu notebook e aí vai aparecer um QR Code na tela. Aí você coloca aqui no seu celular. O QR Code vai estar lá. Você escaneia e já vai logo passar o seu WhatsApp para o computador. E aí depois ele vai ficar com uma notificaçãozinha aqui no seu celular. Aí quando você quiser sair, ou você sai pelo notebook, pelo computador, ou você sai pela notificação. Você clica nela e coloca para desconectar do computador. E aí sai. A terceira dica que eu também uso bastante, que é o timer, né, para desligar a música. Eu amo, amo muito, de paixão. Só consigo dormir ouvindo música. E, às vezes, antes, né, quando eu não conhecia essa dica, a playlist ficava tocando inteira e você dormia com música calma, de niná, acordava com funkão tocando ou acordava com uma música histérica. Por quê? Porque a sua playlist inteira tocou e não parou em um determinado período de tempo. E essa dica é você colocar esse timer para a sua música desligar. Tipo, ah, eu quero que ela toca só 30 minutos porque eu demoro isso para dormir. Então a música só vai tocar 30 minutos e depois ela vai parar de tocar. E é uma dica, assim, que eu uso muito, muito válida também. Tô sempre usando e me ajuda muito porque eu não consigo dormir sem música. Voltando, gente, você vem aqui. Eu vou ensinar para vocês no Spotify e no E-Sound. No Spotify você entra, né, normal. Exemplo, eu tenho essa minha playlist que chama Sleep, que é a playlist que eu escuto quando eu vou dormir, né. Aí eu coloco na música que eu quero. Por exemplo, eu quero o Header. Aí eu boto na musiquinha que eu quero ouvir. Vem aqui nos três pontinhos e vem aqui em Timer. Nesse timer você consegue escolher o horário, né, a quantidade de tempo que a música vai estar tocando, ó. Geralmente eu deixo em 40, 45 ou 30 minutos, que é o horário que eu consigo dormir. Mas aí você consegue escolher o horário que você quiser e a música vai parar de tocar. No E-Sound é bem parecido, ó. Porque ele é bem parecido com o Spotify. Então você vai entrar nele aqui. Ó, gente, aí tá na mesma música pra vocês verem. E aí você vem aqui nesses dois pontinhos que tem aqui embaixo e você vem em temporizador de sono. Gente, qualquer barulho relevem que a minha mãe e a minha luz é na cozinha. Mas aí tem a mesma quantidade de tempo pra você colocar e a sua música vai parar de tocar. Após esse tempo, ó, vou colocar cinco minutos, aí o cronômetro vai contar. Se você não quiser, é só vir no cancelar. Simples e fácil. A quarta dica é uma dica, assim, que eu não conhecia muito, mas eu vi. Acho que no vídeo de alguém, ó, alguém me falou. E eu super uso também. Que é você descobrir a música que tá tocando no ambiente pelo Google. Se o seu celular não tem espaço, tipo, pra baixar o Shazam, que é um aplicativo direto que faz isso, um aplicativo específico pra isso, a gente tem a opção do Google. E como seria? Você só vai, coloca lá no negócio de som do Google, põe pra ouvir a música e ele já te dá o nome da música perfeitinho. Você não precisa ocupar o espaço do seu celular e, assim, rapidinho. Você só precisa ter Wi-Fi, claro. Mas, assim, vai rapidinho. Você logo já tem o nome da música e já pode procurar ela, colocar na sua playlist e, assim, super uso essa dica. A próxima dica é procurar a música que tá tocando no ambiente com o Google. Então, você vai precisar desse aqui, desse aplicativo aqui do Google. Você entra nele, aí você vem nessa ferramenta de som. E aí vai tá aqui, ó, pesquisar uma música. Então, quando começar a tocar a música, você coloca em pesquisar uma música. E aí ele vai estar ouvindo, ó. Se tiver tocando alguma música, ele vai descobrir que música que é. Ó, gente, como eu tava sem celular, eu cantei sem algum celular pra usar. Eu cantei a música da Heather e olha o resultado da pesquisa. Gente, é perfeito. Perfeito demais esse aplicativo. Vou cantar outra música, ó. Vou cantar Jovem agora. Olha, gente, cantei Jovem e, olha, foi a música. Esse é... Ai, perfeito. Você não precisa nem de outro aplicativo. É só o Google que sempre vem nos celulares. E, perfeito essa dica. A dica 5 também é, assim, bem simples. E é pra aquelas pessoas que são bem preguiçosas, assim, em relação a escrever. Tipo, ah, no WhatsApp a gente consegue gravar mensagem de voz. Mas tem alguns aplicativos que não dá pra gente escrever... É... Gravar mensagem de voz. E aí a gente tem que escrever aqueles longos textos. Então, essa dica é muito infalível pra quem tem preguiça de escrever esses textões. Que é você conseguir digitar com a sua fala. É algo que vem nos teclados, né? Nesse teclado que eu tô usando também, que é um teclado da Microsoft, se eu não me engano. Também tem essa função e, assim, super válida. Gosto bastante de usar. Só que você tem que falar com clareza, porque às vezes ele dá uma bugada e escreve as coisas errado. Mas falando com clareza, num tom calmo, de boas, você consegue digitar lá rapidinho. E você consegue já ter todo o seu textão, sem você ter que digitar só por fala mesmo. Gente, a próxima dica é a dica de você digitar com a fala, né? Você não precisa ficar digitando. Você fala e a frase já vai ser escrita. Como eu tô com um teclado da Microsoft, talvez seja um pouco diferente. Mas é só você procurar por esse símbolo aqui, ó. Como eu tô com o teclado da Microsoft, quem tiver também, é só você vir nesses três pontinhos e transcrição. Aí vai aparecer isso daqui. Você tem que... Ó, ele vai começar a... A digitar o que eu tô falando, ó. Falar alguma coisa e ele... Ó, não sei, não é que eu tô falando. Ele tá escrevendo realmente o que eu tô falando. Aí se eu falar ponto final, ele põe um ponto final. Se eu falar vírgula, ele põe uma vírgula. É perfeito, gente, perfeito. Se você tem, assim, muita coisa pra falar, né? Pra digitar e não consegue, é simples. É você só colocar nesse microfone e você consegue falar tudo, ó. Bom, a sexta dica, como eu disse pra vocês, é algo relacionado mais a um utensílio do celular, que é o carregador. Todo mundo tem carregador e aquele fio do carregador fica assim, ó, podre. Podre, podre, fica tudo sujo, tudo... Ai, tudo marrom. De branco, ele fica marrom de tão sujo que fica. E eu sempre tive essa agonia, sabe? Eu gosto das coisas bem limpinhas. Aí eu vi aquele trem marrom, eu ficava com agonia. Fui gravar, fui fazer esse roteiro aqui pra vocês. Descobri que tem o truque de você limpar o fio do carregador com o álcool em gel. Fica, gente, fica limpinho. A ceninha vai passar aí pra vocês verem como que se deve fazer. Mas assim, gente, fica limpinho, limpinho. E não fica aquela coisa nojenta, sabe? Perfeito, gente, eu amei essa aí. Agora eu vou deixar o meu celular aqui de lado, porque essa diquinha a gente vai efetuá-la em, vamos dizer, acessórios do celular, que são os cabos do carregador. Eu tenho dois aqui. Dá pra vocês verem que esse tá um pouco sujo e esse daqui tá extremamente encardido. E hoje a gente vai limpar eles com o quê? Álcool em gel. A gente vai precisar de um algodão também pra poder esfregar. Mas você vem, coloca álcool em gel no seu algodão. Coloca um álcool em gel aqui. Opa, aqui o algodão tá voando. E aí você vem no fio e esfrega assim, ó. Olha aqui, gente. Tava marrom. Não tá focando direito. Tava marrom, mas já tá bem mais branquinho. Olha isso. Olha isso, gente. Do marronzão que tava, tá bem mais claro. Muito mais claro. E se você for fazendo isso regularmente, ele vai ficando menos sujo. Olha aqui a sujeira que saiu. Nem tá focando direito, gente. Mas olha a sujeira que saiu. E esse era o que tava mais encardido. Depois a gente passa um pouco no que já tava mais limpinho. Olha. Olha a limpadinha que deu. Não ficou totalmente, mas já deu uma boa limpada. Agora vamos no que tá um pouco menos sujo. Pegar um algodão um pouquinho maior. Colocar aqui o álcool. Aí a gente vem e esfrega. Olha aqui, gente. Olha esse, como limpou. Esse limpou muito mais que o outro. Olha isso. Não vai focar muito, mas olha aqui. Olha a sujeira que tava. Olha como ficou. Limpou muito, gente. E agora a sétima dica. É uma dica mais de segurança. Que eu super, super, super uso também. Quero ter... Sempre coloco no meu celular. Porque às vezes ela desabilita sozinha. Então eu sempre tô colocando novamente. Que é a função de quando o seu aparelho reiniciar. Ele pedir a sua senha. Então quando alguém roubar o seu celular. Algum ladrão pegar o seu celular. Ele não vai conseguir usar ele. Por quê? Porque ele vai tentar reiniciar o celular, né? Tipo, ele vai desligar o celular pra não conseguir rastrear. E na hora que ele for ligar de novo o celular. Ele não vai conseguir. Porque vai pedir uma iniciação segura. Vai pedir a sua senha. Então não vai ter como o ladrão usar o seu celular. Pra última dica agora. A gente volta pro celular. Entra em configurações. A gente vem aqui em biometria e segurança. E inicialização segura. Aqui o meu não tá habilitado. O meu não tá habilitado. Mas se você colocar aqui, ó. Quer dizer que, ó. A sua senha vai ser pedida quando o seu aparelho for desligado. For reiniciado. Quando o seu celular estiver reiniciando. Vai pedir pra colocar a senha. E ele não vai ser... Concluir a reiniciação. Se a senha não tiver sido colocada. Então é perfeito pra algum ladrão pegar seu celular. Ele não vai conseguir. Assim. Eu sempre gosto de deixar ativado. Só desativei aqui pra mostrar pra vocês. Mas é facinho. Você vir aqui em inicialização segura. E colocar pra solicitar o PIN. Pronto. Seu celular vai tá bloqueado. E quando ele reiniciar. Vai pedir a senha. Essa é uma dica assim perfeita. Pra fechar com chave de ouro. Bom, gente. Então foram essas as dicas. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Que vocês tenham entendido. Se vocês não conseguirem realizar alguma delas. Deixem aí nos comentários. Que eu vou tentar ajudar vocês. Vou responder todos. E vou tentar mostrar. E ajudar vocês. É a dica. E conseguir concretizá-la, né. Espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Era um vídeo que vocês estavam assim. Me pedindo muito. Extremamente. E eu acho que vocês vão adorar sim. Porque essas dicas estão boas demais. E qualquer dúvida. Como dito anteriormente. Deixem aí nos comentários. Comentem bastante aí embaixo. E se querem. E se vocês quiserem uma parte 3 também. Comentem bastante aí embaixo. Quero parte 3. Das dicas e truques para celular. Comente aí embaixo, gente. Quero parte 3. Que eu faço sim para vocês. Se tiver bastante comentário. Eu faço sim. E acho que é isso, gente. Se vocês gostaram. Deixem o like. Compartilhem bastante o vídeo. Que a gente está com aos 400 inscritos, né. E... Compartilhem o canal com os amigos. O geral. E é isso, gente. Espero mesmo que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Um beijão. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.